Agora quem bate um papo com a gente é o doutor Ricardo Mota, ele que é advogado especialista em direito do consumidor. Doutor Ricardo, muito boa tarde, o senhor me escuta bem? Escuto bem, boa tarde. Ótimo, doutor Ricardo. Bom, hoje dia das crianças, daqui a pouco vem Black Friday, logo em seguida Natal. Só que quando o presente é para a criança é mais complicado você explicar por que o presente não chegou, por que o presente veio estragado, ou até se a criança não gostar do presente, não servir, ela tem que trocar. Quais os direitos, se uma empresa, se uma loja onde você comprou um presente por acaso não quiser trocar, quais os direitos que o consumidor tem para que obrigue a fazer isso? Bom, eu acho que inicialmente seria importante nós separarmos se a compra foi feita via sites, através da web, ou se ela foi feita na loja física. Se nós tivermos uma compra feita na loja física, as lojas só farão as trocas através da política efetiva da loja. Aí, no caso, nós estamos considerando uma questão muito mais comercial que efetivamente um direito do consumidor. Uma vez a compra feita através da web, aí nós temos a questão que garante ao consumidor sete dias de direito de troca após o recebimento do produto. Então, é importante nós separarmos de início a forma como foi feita a compra, se foi fisicamente ou se foi de modo virtual. Certo, doutor. Então, tem esta grande diferença de quem compra online e de quem compra presencial. E as compras online durante a pandemia aumentaram bastante. O número de problemas, o número de reclamações também aumentou? Sem dúvida. Nós temos que considerar que nesse momento de pandemia, e agora nós já estamos falando um pouco mais do pós-pandemia, as empresas, neste momento, já estão mais estruturadas para as entregas que foram feitas através dos seus sites. Mas durante a pandemia, sem dúvida alguma, principalmente no início, quando nós ainda estávamos com todo o comércio fechado, o volume de compras foi extremamente superior à capacidade que as empresas tinham, naquele momento inicial, de fazer a entrega dos produtos. Então, nós tivemos um aumento de compras e, consequentemente, um certo atraso que não era previsto acontecer. E, doutor Ricardo, e quando este produto, esta mercadoria, este presente, não é entregue? Qual que é o melhor procedimento? Insistir para que este presente seja entregue? Talvez se a data já passou, talvez não faça muito sentido. Pedir o estouro no cartão, pedir o dinheiro de volta, ou todas as alternativas anteriores são válidas e o consumidor, no caso, que deve escolher qual delas ele quer receber a devolução do dinheiro? Sem dúvida. Uma vez não entregue o produto, o consumidor tem, de acordo com o Código Defesa do Consumidor, ele pode optar por repactuar a data de entrega com a empresa, ou ele pode solicitar o cancelamento da compra, e aí, neste caso, que seja feito o estorno da compra, se feito através do cartão, ou se foi feito através do boleto, que seja restituído o valor pago. Mas isso daí vai muito também do interesse do consumidor, que ele também pode simplesmente repactuar para receber em uma outra data e não haveria problema algum quanto a compra. E quando a gente fala de brinquedo, doutor Ricardo, a gente sempre tem uma preocupação quanto à procedência desses brinquedos, porque mais do que ser um brinquedo que quebra, ou que não tenha uma durabilidade muito longa, ele pode fazer mal para uma criança. Como o consumidor aí deve checar isso? Quais os cuidados ele deve ter antes de adquirir este brinquedo com uma procedência problemática? Sem dúvida que isso é de fundamental importância. E de cara, eu já indicaria para que o consumidor procure junto à embalagem ou junto ao anúncio, caso a compra esteja sendo feita através de um modo virtual, através do e-commerce, que seja procurado qualquer tipo de informação referente à certificação do produto. Se, por exemplo, o Inmetro aprovou o produto, qual a faixa etária para a compra daquele produto, porque aí nós temos também outras situações de produtos que são feitas as compras, e muitas vezes a faixa etária é inadequada para determinada criança. Então, todas essas observações são extremamente importantes serem feitas durante as pesquisas e durante efetivamente a compra. E quanto a descontos, já que a gente está chegando aí a Black Friday, que deve tomar conta dos lojistas aí nos próximos, nos próximas semanas, porque muitas vezes essa Black Friday está cada vez mais adiantada, então como proceder quanto ao preço, porque às vezes a gente tem aquela brincadeira, é tudo pela metade do dobro, só que a gente leva na brincadeira, mas isso não pode. Como o consumidor deve olhar para isso, fazer essa comparação, quais medidas ele deve tomar, deve se precaver para realmente saber se aquela oferta realmente está sendo colocada em prática, se realmente é uma oferta ou se é apenas um jogo de números. sabendo que nós temos anualmente a campanha da Black Friday e aqueles consumidores que gostam, não apenas para compras de brinquedos, mas de qualquer outro tipo de produto, gostam de aproveitar desse momento para efetuar algumas compras, é importante que ele previamente já comece a pesquisar o valor do produto, fora da época da Black Friday, para que ele possa acompanhar a movimentação do valor que está sendo cobrado durante a Black Friday, para que ele tenha efetiva ciência se o que ele está pagando realmente tem um desconto, tem um desconto efetivo do valor que vinha sendo ofertado, ou se não, na verdade, o valor que está sendo apresentado para ele durante a Black Friday tem sido um valor que se colocou um valor a maior para depois poder conceder um desconto. Então é importante que essa pesquisa prévia seja feita com os meses de antecedência. E quem que ele pode procurar? O PROCON, o próprio Poder Judiciário, ou não tem como ser feita essa... procurar alguém que possa resolver esse problema? Ok, ele comparou, viu que a diferença do preço não é a que está sendo anunciada, a quem que ele pode recorrer? Sem dúvida que todos os órgãos de defesa do consumidor têm capacidade para poder atender o consumidor nesse sentido. Então ele tem, claro, o PROCON, os PROCONs estaduais e municipais podem auxiliá-lo nessa questão e ele também pode procurar os seus direitos através da justiça em especial nos juizados especiais cíveis que também têm toda a competência para resolver essa questão junto com o consumidor e as empresas que possam porventura ter ofertado algo sem efetivamente aplicar o desconto correto. Ok, doutor Ricardo Mota, advogado, especialista em direito do consumidor, esclarecendo aqui para a gente os direitos do consumidor em casos de compra, principalmente de brinquedos e também na Black Friday que está chegando por aí. Doutor Ricardo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas informações e uma boa tarde. Boa tarde, eu fico à disposição, muito obrigado.